Henrique Meirelles destacou que os índices de expectativa e confiança tanto do consumidor quanto do setor produtivo já dão sinais positivos. A trégua da insegurança ajuda na recuperação da economia e geração de empregos. É um trabalho de profundidade, é um trabalho que em última análise visa dar condições ao Brasil de crescer de forma sustentada por muitos anos. Então, esse é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos trabalhando e os resultados estão positivos. A expectativa da economia está melhorando pronunciadamente, quer dizer, depois de passar vários anos caindo, a expectativa do consumidor, a expectativa do comércio, a expectativa da indústria, da agricultura, de serviços. Toda essa expectativa está já melhorando, o índice de confiança está melhorando. E isso já começa a se refletir na retomada das atividades, alguns setores já crescendo, outros setores diminuindo a queda a mais com perspectiva de crescimento. E no devido tempo nós teremos então uma volta da criação de empregos e com isso o país pode aumentar de forma consistente o seu padrão de renda. Sobre a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior, o ministro disse que o texto deve ser finalizado no início da próxima semana. A expectativa do governo é que a medida seja aprovada no Congresso ainda este ano. A ideia é que possamos, cada vez mais, trabalhando junto com o relator e os técnicos do Congresso e a equipe econômica, nós estamos procurando fazer com que o texto seja o melhor possível. Não existe fórmula perfeita, não existe nada que não caiba uma discussão e um aperfeiçoamento, tendo em vista aspectos diversos. Mas o importante é que a PEC está sendo muito bem recebida, não só pela sociedade, como pelos principais líderes partidários. De acordo com o ministro da Fazenda, aumento de impostos não está nas previsões do governo nem para este, nem para o próximo ano. A arrecadação deve aumentar com o crescimento do produto interno bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. Concessões e outorgas também devem ajudar a fechar a conta. A previsão do governo é arrecadar 23 bilhões de reais em 2017 no setor de infraestrutura. Na medida que a economia comece a retomar, comece, volte a se estabilizar e crescer, aí sim é o momento em que a arrecadação vai voltar a crescer, estabilizar e crescer. Portanto, é muito importante isso. Por quê? Porque com a economia enfrentando a recessão, que foi construída durante vários anos, essa recessão, ela não surgiu do dia para a noite, que é a maior da história do Brasil, começou no final de 2014 e agora está começando a estabilizar finalmente, com todas as medidas tomadas e a confiança despertada por essa administração. Portanto, eu acho que é um processo absolutamente normal e que, inclusive, é possível prever no tempo como depois da retomada da atividade, daí alguns meses a arrecadação volta a crescer.